Foi com o DJ Bibi que tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Foi com o DJ Lisboa que tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Devei ela pro ver que o bagulho engordou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Me mamou Que babando um, que eu mamando um outro Um de cada vez, aquela mal, um bom de todo Devei uma mãe no um, que eu mamando um outro Um de cada vez, aquela mal, um bom de todo Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Me mamou Foi com o DJ Bibi que tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Foi com o DJ Lisboa que tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Devei ela pro ver que o bagulho engordou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Me mamou Leva mãe no um, que eu mamando um outro Um de cada vez, aquela mal, um bom de todo Leva mãe no um, que eu mamando um outro Um de cada vez, aquela mal, um bom de todo Tá quer mamar um bom de todo Tá quer mamar um bom de todo Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Me mamou É o terror do Youtube É nóis Tchau, tchau.